Vamos relembrar um pouquinho do testemunho de Uganda contado pelo apóstolo John Mulinde e como ele nos encorajou no ano passado. Eu tenho recebido muitas profecias e também quando oramos, trazemos muitas profecias acerca do Brasil. No tocante aos propósitos de Deus para o Brasil. De acordo com os dons que Deus tem para o Brasil. E eu acredito que muitos brasileiros sabem que essa é uma nação que Deus deseja usar poderoso entre as nações do mundo. E nós sabemos que os brasileiros têm no coração essa sensação e essa certeza de que Deus quer que o Brasil seja usado nas nações da terra. Mas transformação, meus irmãos, não vem como um milagre. A transformação não vem como uma surpresa ou alguma coisa do tipo. Não é algo acidental. É algo que o povo que se chama pelo nome do Senhor tem que trabalhar para isso, tem que lutar para isso, tem que estudar para isso e se preparar para isso. Deixe-me usar alguns testemunhos de Uganda. A nossa nação viveu altos e baixos, altos e baixos com essas pressões das trevas e essa luta das trevas contra a luz. Em um momento nós tivemos um avivamento na África Oriental. E esse avivamento se espalhou por toda a África. Isso fez com que pessoas saíssem da África e fossem até outras nações pregar o Evangelho. E aí de repente as coisas mudaram de novo. Nós tivemos o ditador Idi Amin vindo para Uganda. E ele tentou fazer com que a nossa nação de Uganda se transformasse em uma nação islâmica. Ele trouxe perseguição contra a igreja. Muitas pessoas foram assassinadas. Muitas pessoas fugiram do país. O islamismo naquela época era apenas 3% da população. Mas ele declarou Uganda como uma nação islâmica. E então muitas coisas más e más aconteceram conosco. Igrejas foram fechadas. Era proibido sair e pregar e orar nos prédios das igrejas. E aí as pessoas começaram a orar dentro das casas. Eu estava até conversando com um pastor que foi pastor em Uganda naquela época. E ele disse que os soldados vinham e invadiam as casas e prendiam as pessoas só porque elas estavam orando. E aí eles usavam a estratégia o seguinte. Algumas pessoas ficavam lá no quarto, outras pessoas na sala, outras pessoas reunidas na cozinha. E o pastor ficava no corredor. E assim as pessoas quando entravam não imaginavam que estava acontecendo uma reunião ali. Mas rapidamente eles já não conseguiam fazer isso mais. Eles começaram a ir para as florestas. E eles foram e oravam lá no profundo da floresta. Era um grito, um gemido da nação para o Senhor. E aquele gemido durou, foi por dois anos esse gemido. E aí a mudança veio. O Idi Amin foi tirado do poder. E aí a adoração voltou de novo. Houve muito entusiasmo. Muita esperança no país. Aquele espírito, coisa nova está acontecendo. Mas isso não durou muito tempo. Por quê? Porque esses são os problemas que nos tem levado a buscar a Deus. Tão logo esses problemas desaparecem. Nós perdemos esse espírito de oração. Nós perdemos esse entusiasmo de buscar a Deus. Diga para o seu vizinho aí do lado. Transformação não é acidental. E aí rapidamente nós voltávamos de novo a uma estação muito, muito difícil. Aí começamos a ter guerra civil no país. Nós tivemos um governo que estava indo à falência. E aí nos fez ser lembrados de que nós só podíamos ser governados por militares. E aí os militares não podiam receber os seus soldos. E aí o governo permitiu que os soldados que não recebiam salário atacassem os civis para conseguirem dinheiro. Então foi uma experiência comum. Que toda noite você ouviria casas sendo atacadas, pessoas gritando e toda noite as pessoas mortas. Aí se tornou comum. Toda noite as casas eram invadidas. As pessoas começavam a gritar desesperadas por causa desses soldados que entravam nas casas. E de manhã gente morta nas ruas. E foi só se tornando de mal a pior a situação. Até que o povo se tornou tão oprimido, tão oprimido que começou de novo a gemer e a aclamar a Deus. Era a nação toda que aclamava e gritava a Deus. Ninguém estava organizando esse movimento de oração. Era tão somente aquela pressão que estava sobre nós em Uganda. E levou dois anos e meio. Depois de dois anos e meio as mudanças vieram. De novo, a coisa nova está acontecendo. A esperança de novo. E aí de novo, a oração morreu. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum propósito maior por causa do qual estávamos orando. Nós estávamos apenas lidando com os problemas e as dificuldades do dia a dia. E aí rapidamente outra crise vinha sobre o país. Essa foi a crise da AIDS, do vírus HIV. O Uganda foi declarado a nação do mundo mais afetada pelo HIV. Nessa época, 36% da nação estava contaminada com o HIV. Isso significa que todos os dias, quando as pessoas se envolviam com uma relação sexual, de cada 100, 36 pessoas estavam contaminadas pelo HIV.